Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o Enseja 2019, questão 59, já é a penúltima, que diz o seguinte. Um técnico de um maratonista está monitorando os tempos obtidos pelo atleta em seu treinamento. Ele registrou o tempo gasto e a distância percorrida durante uma sessão de treinos, conforme indicado. Em seguida, ele observou que o tempo gasto era diretamente proporcional. Bem, isso aqui mata a questão, tá? Proporcionalidade entre tempo e distância. Quer dizer, se você estiver pensando em termos de Física, que ele está em um movimento uniforme. Aí ele dá a distância percorrida, 6, 10, 14 e 18 metros. Um tempo gasto em minutos 18, 30, 42 e 54. Repara aqui, daqui para cá, 4, daqui para cá, 4, daqui para cá, 4. Da mesma forma, daqui para cá, 12, daqui para cá, 12, daqui para cá, 12, mantendo a proporção. Para divulgação na imprensa desses resultados, optaram em representar os dados no gráfico cartesiano, mostrando a distância percorrida e o tempo gasto. Qual gráfico? Representa a relação de distância e tempo. Bem, pessoal, como se trata de um movimento uniforme, você já pode ir lá, tranquilasso, marcar a letra A de Anarquia e não se fala mais nisso. E repara aqui, que seus tempos estão 18 e 6, 30 e 10, 42 e 14, desculpa, 54 e 18, bonitinho como está na tabela. Legal? Então, repara que a relação é linear e você não tem muito o que discutir isso. Então, resposta a letra A de Anarquia e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, questãozinha, molengo tengo, né? Se você sabe o basicão de física, o movimento uniforme, você mata essa questão sem grande susto. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim, mas principalmente dá uma olhada na descrição do canal, onde está escrito sobre, que lá tem um drive com um montão de PDF gratuito para te ajudar. E não mais aquele enorme abraço. Abraço!